Música Conheça agora a ação de um grupo de voluntários que há 16 anos trabalha para dar apoio emocional às vítimas de câncer do Hospital de Base de Brasília. Com os avanços da medicina, o câncer se tornou uma doença com grande possibilidade de cura quando descoberto desde cedo. Mesmo assim, receber um diagnóstico desses é sempre difícil. Com o objetivo de minimizar o sofrimento, a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer atua em 22 estados brasileiros levando apoio emocional e conforto aos pacientes. De acordo com a presidente da ONG, a ideia é também oferecer uma oportunidade de emprego para pessoas que saíram do mercado de trabalho por causa do tratamento. Com vários projetos que a rede tem, de trabalhos manuais que elas fazem aqui dentro da rede e isso pode servir até para o sustento, porque aprendendo alguma coisa elas podem também depois vender e poderem sustentar a sua família. Em Brasília, o projeto atende cerca de mil pacientes por mês no Hospital de Base. Essa psicóloga do hospital trabalha em parceria com a Rede Feminina e conta que o atendimento psicológico é fundamental para a recuperação dos pacientes. O papel da psicologia que eu penso ser mais importante é trazer essa referência do humano, da humanização, nesse processo que é muito complexo e muito sofrido. Mais de 600 voluntários se dedicam ao projeto em todo o país e são cerca de 80 só no Distrito Federal. Tantos voluntários quanto os beneficiados são na maioria mulheres. Um dos programas desenvolvidos é a produção de próteses mamárias feitas com alpiste, uma opção para as vítimas do câncer de mama que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o implante de silicone. Essa dona de casa está em tratamento e usa as próteses. Eu ficava com vergonha, né, porque eu achava que eu ficava diferente das outras mulheres. Aí depois da prótese eu me senti bem, confortável, fiquei feliz. Uma das formas de subsídio da Rede Feminina de Combate ao Câncer é este bazar aqui, de venda de roupas usadas e que funciona dentro do hospital de base. Aqui são vendidos também alguns artigos de artesanato, como este chaveiro aqui, que são produzidos pelas voluntárias e pacientes da Rede Feminina. A coordenadora do voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília conta que a experiência do trabalho é gratificante. Quando a gente tem amor, a gente supera tudo. E é isso que eu penso em relação ao voluntário. Então todo mundo tem alguma coisa para doar. Mesmo que seja um sorriso, mesmo que seja um abraço. E você doar uma hora do seu tempo faz a diferença para você e com certeza para aquela pessoa. Entre os dias 7 e 9 de novembro acontece no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, o nono congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.redefemininanacional.org.br Legenda Adriana Zanotto